Estou de volta! E neste momento, eu vou te ensinar sobre leads consórcio. Então, certeza que você já gravou que leads consórcio significa pluralidade de partes na relação processual. Tenho certeza que você não está confundindo mais leads consórcio com intervenção de terceiro. Ó, vou falar tanto disso dentro do nosso curso que você não vai mais confundir esse negócio, nunca mais. Bom, eu quero que você grave, neste momento, a classificação de leads consórcio quanto à existência, quanto à necessidade de existência da mesma decisão para os leads consórcios. Olha só, ó, veja, quanto à necessidade, quanto à necessidade da mesma decisão para os leads consórcios, para a pluralidade de autores, para a pluralidade de réus, o leads consórcio se classifica em Q. O leads consórcio se classifica em Q. Como assim Q, Paulo? Explica esse negócio melhor. Olha só, eles se classifiquem em Q. Como assim, Paulo? Ele pode ser comum. Ele pode ser comum. Também chamado de simples. É aqui que o pessoal confunde muito. Ou ele pode ser unitário. Ou ele pode ser unitário. Você já viu isso aqui dez vezes e não gravou, mas agora você vai gravar. Quanto à necessidade de existência da mesma decisão para os leads consórcios, o leads consórcio pode ser Q, comum ou unitário. Como assim, Paulo? Veja só. Quando que eu vou ter um leads consórcio comum? Presta atenção. O juiz, na hora de sentar a mão na decisão, ele vai ter a seguinte opção. Ele pode, ele pode ou não, proferir a mesma decisão para os vários autores. Se ele pode ou não, aí nós estamos diante de um leads consórcio comum. Também chamado de simples. Agora, se ele tem a obrigação de proferir a mesma decisão para todos os autores ou para todos os réus, aí nós estamos diante de um leads consórcio unitário. Então, deixa eu falar uma coisa. Quando a decisão, obrigatoriamente, quando a decisão, obrigatoriamente, tem que ser a mesma para os leads consórcios, aí, amigo, estamos diante de um leads consórcio unitário. Já quando a decisão pode ou não ser igual para os leads consórcios, aí estamos diante de um leads consórcio comum. Também chamado de simples. Se ligaram no movimento? Legal. Agora, vou aproveitar que eu já te ensinei esse macete do cu, tá? Comum ou unitário. Vou aproveitar e vou te ensinar uma coisa aqui. Gente, se liga no movimento. A regra é que o leads consórcio necessário seja unitário. Olha só. A regra é que o leads consórcio necessário seja unitário. Só que eu posso ter um leads consórcio necessário que é facultativo. Desculpa. Que é comum. Eu posso ter um leads consórcio necessário que é comum. Também chamado de simples. Da mesma forma, a regra é que o leads consórcio facultativo, a regra é que o leads consórcio facultativo seja comum. Seja aquele simples. Mas o leads consórcio facultativo eventualmente pode ser unitário. Aí eu estou misturando aqui aquela classificação quanto a necessidade de existência do leads consórcio quanto a necessidade da mesma decisão para os leads consórcios. Então, cuidado porque o tempo todo o examinador gosta de fazer essa brincadeira. O leads consórcio facultativo será sempre comum. Está falso. O leads consórcio necessário será sempre unitário. Está falso. Pode haver todas essas brincadeiras aí. Você ligou no movimento? Então, é isso aí. Beijo no coração. Tamo junto. E vamos encerrar, como sempre, os nossos macetes aqui com aquela frase ou com aquela mensagem poderosa que pode mudar completamente o seu jogo. E a parada é a seguinte. A vida não se trata daquilo que acontece com você. A vida se trata de como você reage ao que acontece. Então, vou te fazer uma pergunta nesse momento. Como é? Que você tem reagido ao que lhe aconteceu. Ei, como é que você que estava assistindo tem reagido ao que lhe aconteceu? Você tem assumido o papel de vítima transferindo a responsabilidade para a tua esposa, para o teu pai, para os teus primos? Ou você tem sido o capitão da sua alma, o capitão desse barco? Ou você tem sido o senhor do seu destino? Ei, a grande verdade é que enquanto a responsabilidade for de outra pessoa, você vai ficar exatamente onde você sempre esteve. Agora, se você passar a reagir de modo diferente ao que lhe aconteceu, eu tenho certeza que coisas que lhe vão acontecer. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá!